O Olhar Angolano, o melhor vox pop de Angola. Sou o Marcelo Augusto, estou no Olhar Angolano, o melhor vox pop de Angola. Fiquem ligados. Vox pop de Angola. Eu sou o Vitorino, estou no Olhar Angolano, o melhor vox pop. Fique do outro lado, que nós levaremos para si todos os detalhes. Acompanhe-nos. Acompanhe-nos.